Alexandre XRE300 É nóis Mais um vídeo continuando o nosso passeio Usando a BR-101 Sentido Recife João Pessoa Vamos dar uma paradinha no Rio da Coxinha, daqui a 9km Rio 2 rios, vamos assim Assentamento Aqui é XRE, meu velho Gostaria muito de pegar uma 500X CB 500X Mas... Eu lazer não é só... Só estrada né Eu também gosto de fazer uns off-road Subir barranco, crescer barranco E a Quinta X, ela tem o... A distância entre o motor e o solo Na minha opinião, muito baixa Comparando com a XRE, não tem então É por isso que eu prefiro ficar com a XRE Vou deixar a dica para a Honda, viu O radar aqui é 100 A dica para a Honda aí Faço uma moto Com a mesma altura da XRE Mas com o motor, sei lá, motor 500 XRE 500 Poderia até usar o mesmo motor da CB 500X Pode ficar o quadro né, para o quadro aceitar o motor corretamente Colocar o radiador E a geração líquida né Meu amigo, ia ficar top demais essa moto Se quiser mudar de nome, pode até mudar, viu Seria a... Uma trail né Um trail, né Puro sangue 500 cilindrada E... É... Como o CB... A sigla CB vem da... Vem de esportiva né, então não... Não estaria correto colocar o nome CB numa trail Seria a XRE mesmo XRE 500 Meu velho Ficaria top E a... O motor da 500X É tão econômico quanto esse aqui Você andando numa tocada assim ó Você andando numa tocada assim ó 100 por hora Você ia mudar de moto Para uma moto mais... Disposta E com o mesmo... Com o mesmo gasto de combustível Praticamente Teria que recalibrar a suspensão Porque... O motor é mais pesado né Mas não diminua a suspensão não A suspensão da XRE Nessa altura tá perfeita 245mm de custo Se quiser aumente Mas não diminua não Quem quiser moto com custo pequeno Pegue a 500X Quem quiser uma trail mesmo Pegue a XRE 500 Hehehe Fazendo um radarzinho... Não é de 100 né Pra você ter uma ideia hoje A XRE 300 É a moto trail De média cilindrada Da Honda Acima dela Só tem A Africa Twin Que é mil cilindradas Porque a 500X Ela não é trail A 500X é uma moto esportiva Com aparência de trail Mas não é trail Ou É o rei da tapioca Comida caseira Do Zé Comida da coxinha eu acho que é ali Vamos dar uma paradinha aqui no rei das Coxinhas Mais um É aqui mesmo? Não, errei comigo Ah, é ali na frente Mas tá de boa Deixa eu dar uma paradinha aqui A mulher aqui avisou que não tá com fome Vou desligar o vídeo aqui pra conversar com ela Valeu Acompanhe o próximo vídeo Amanhã